Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a maior novidade do Nubank pra vocês este ano. É, mais uma novidade chegando aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, nós somos do canal Cartões de Crédito Alta Renda há 7 anos no YouTube com vocês, totalmente gratuito os nossos serviços, nossos trabalhos com vocês aqui. Então basta você espoliar aí o nosso canal do YouTube que tem mais de 5 mil vídeos gratuitos, todos pra vocês. E temos aí o nosso grupo, o WhatsApp, nosso Black Card Luxo, caso queira entrar é só entrar aqui no nosso QR Code e escolher aí o Seja Membro Black Card Luxo. Se quiser ser iniciante pleno, amo alta renda, temos e-mail exclusivo pra vocês falarem comigo. No WhatsApp você tem acesso direto comigo pra tirar dúvidas e algumas informações você tira comigo no WhatsApp. Vamos falar do Nubank, Black Ultravioleta, esse cartão do Nubank aqui que chegou agora com uma grande novidade pra vocês que tem este cartão, o Nubank Ultra Mega Violeta. Bem, o que acontece com a sala VIP da Mastercard by Mastercard Black 3? Não sei se você já ouviu falar, nós temos um vídeo aqui, fomos os primeiros a publicar a nossa entrada na sala The Club by Mastercard Black 3. Lá em Guarulhos tem 3 salas VIPs Mastercard Black. A Mastercard Black 1, que é uma sala gigantesca, enorme, que aceita todos os cartões Mastercard Black, inclusive o Nubank. Nessa sala VIP você tem acesso os portadores do cartão e cada cartão que você tem em Mastercard Black pode levar 3 convidados, porém esses convidados pagam R$130. Crianças até 12 anos não pagam nada. Na sala VIP Mastercard Black 1, que é a maior sala da Mastercard Black, você tem aí, por exemplo, seus adicionais do Nubank, que no caso tem um adicional. Então o titular e o adicional do Nubank não pagaria nada. E cada cartão, no caso o adicional e o titular, poderia levar 3 convidados pagando R$130 na Mastercard Black 1. Na Mastercard Black 2, que é chamada Mastercard Black Express, é a mesma coisa que a Mastercard Black 1. Então o titular e o cartão Black, os adicionais e convidados 3 pagando R$130. Bem, aí nasceu a Mastercard Black 3 chamado The Club by Mastercard Black. Nos nossos vídeos você vai encontrar a sala VIP 1, a sala VIP 2 e a sala VIP 3. Na sala VIP Mastercard Black 3, é uma sala exclusiva, mega exclusiva, somente para convidados. Com exceção os clientes que tem o cartão The One do Itaú Personalité e o The One do Private do Itaú. Esses cartões, no caso esses dois cartões do Itaú, tem acesso livre à sala The Club by Mastercard Black. Então se você estiver viajando por Guarulhos e tem esse cartão, você não vai ser convidado. Você vai mostrar o cartão e terá acesso você e um convidado, tá? Diferente da sala VIP 1 e 2, a 3 não permite levar convidados pagantes. Você não pode pagar para entrar os convidados, somente por convite titular e os adicionais têm acesso, levando um convidado consigo. O Nubank, por que o Nubank está aqui nessa mesa e eu falando do The One? Porque no dia 1º de agosto, nós publicamos que na sala VIP The Club by Mastercard Black, podia acessar a sala os clientes The One e os clientes o Limited do Santander. Quando foi dia 1º de agosto, a Mastercard tirou o Santander o Limited dessa jogada e manteve apenas o The One. No entanto, colocou que a sala agora é exclusiva para convidados do próprio banco, ou seja, o Nubank recebe uma quantidade de convites para poder indicar os seus clientes de altíssima renda, de altíssimo poder de aquisitivo, que tem investimentos, que usa o cartão e tal, paga direitinho, recebe o convite. E aí um dos membros recebeu esse convite que vocês estão vendo aí. Ultravioleta. Mais um benefício ultravioleta para a sua próxima viagem. Seu cartão ultravioleta tem mais benefícios exclusivos para clientes como você. O acesso ao The Club by Mastercard Black. A nova sala VIP é um ambiente para clientes Mastercard Black, onde apenas clientes previamente selecionados poderão acessar. Veja como funciona. A nova sala VIP The Club by Mastercard Black fica localizada no Terminal 3, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após saída do controle de passaporte da Polícia Federal. Para entrar, basta você fornecer os 5 primeiros dígitos do seu CPF, e apresentar o seu cartão ultravioleta na recepção. O acesso é ilimitado e é válido a princípio até o dia 31 de dezembro de 2023. E apenas clientes pré-selecionados poderão acessá-la. Não sendo possível pagar pelo acesso. E aí, no caso, você recebe um convite como esse de qualquer banco. Pode ser cliente de Bradesco, Santander, Itaú, pode ser Caixa Econômica, Banco do Brasil, pode ser cliente do Banco Bampará, pode ser cliente do BRB, pode ser cliente do C6 Bank, do Inter, do BTG. Ou seja, se você receber um convite como esse do Nubank, você poderá acessar essa sala The Club by Mastercard Black de graça, através do seu convite e do seu cartão. No caso, o Nubank aqui, ultravioleta, já tinha acesso à sala VIP Mastercard Black 1 e 2, uma porque o Nubank não tem acesso ao Lounge Key. Todos os acessos do Lounge Key desse cartão até o momento da gravação desse vídeo não têm nenhum acesso grátis. Então, o que acontece? Quem tem o Nubank ultravioleta tem acesso às três salas da Mastercard Black. No entanto, a sala VIP 1 e 2 é ilimitada para os clientes ultravioleta do Nubank. Na sala VIP 3, somente por convite. Então, igual eu estou mostrando para vocês. Se você receber um convite como esse, terá acesso ilimitado à sala VIP Mastercard Black também 3. Então, nesse caso, esse cliente tem acesso à sala VIP 1, 2 e 3 ilimitadas vezes. Quando acabar o convite, ele só terá acesso ilimitado à sala VIP 1 e 2. Se receber o convite de novo, ano que vem, terá de novo acesso ilimitado à sala VIP 1, 2 e 3. Então, toda vez que o Nubank mandar um convite para você, da sala The Club by Mastercard Black, você poderá acessar a sala. Por isso, eu estou trazendo essa informação para vocês, que caso você receba um convite como esse, você pode usar a sala VIP The Club by Mastercard Black. que é uma sala exclusiva. Ela tem uma quantidade de pessoas menores do que está na sala VIP 1 e 2. A sala VIP 1 e 2 sempre mega lotado. E a The Club by sempre quase vazia. Então, você teria um acesso mais confortável, mais exclusivo, com o seu cartão Ultra Mega Power Ultravioleta do Nubank. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo referente ao assunto do cartão Black. Aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom abraço, então. Eu quero dar um abraço hoje para os membros do canal. Os membros Iniciente, Pleno, Ama e Sou Black Card Luxo. Quero dar um abraço para você que é Vinícius Godói, membro diamante do canal aí, Marcelo Cassini, um grande abraço para você também, Platinum do canal, Edilson Ozanique, membro Black do canal aí também, a Maria Alzenir, membro Black do canal também, o nosso amigo Rodrigo Santos, Iniciante, Alta Renda, a nossa amiga querida Gleice Cristina, Pleno, Alta Renda, a nossa amiga também, Maria Joaquina, membro Amo, Alta Renda, e o nosso querido Clóvis aí, membro diamante do canal, Edilson, Márcio Sobral, Black do canal, Mardok da Silva Soares, diamante do canal e todos os outros membros, que eu não falei o nome aqui, Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda e Sou Black Card Luxo, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Aos inscritos do canal, meu, muito obrigado e carinho pela força de todos vocês aí, todos os dias com a gente aqui no nosso canal, hoje com mais de 110 milhões de visualizações em nosso canal do YouTube, aqui sete anos com vocês, viu? Obrigadão mais uma vez pela confiança e carinho, até o próximo vídeo, FIT MUNDOS! Música Música Música